Na sexta-feira passada, nós falamos aqui a respeito da situação do estádio Madrugadão. Foi um dos assuntos debatidos na sessão da última quinta-feira. Alguns vereadores questionaram, né, por que o Madrugadão não poderia receber torcida para o jogo do estadual que aconteceu no domingo, o jogo do comercial aqui na cidade. Na oportunidade, nós conversamos com o secretário de esportes, o Antônio Realino, que explicou sobre a situação do Madrugadão e disse que a Prefeitura, né, a Secretaria de Esportes, estava tentando agilizar a questão da liberação ali do estádio junto ao corpo de bombeiros. E no domingo teve o jogo e teve torcida. Antônio Realino, secretário, bom dia, seja bem-vindo. Foi resolvida a situação do Madrugadão? Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os colaboradores aqui do SN Notícias. É uma satisfação estar participando do seu programa e um caloroso aí especial bom dia à nossa população transnagüense. Pois é, Ana, houve muitos comentários, né, Ana, inclusive, assim, de algumas pessoas que, inclusive, nem é ligada ao esporte, né, principalmente ao futebol e colocaram como se o estádio estivesse abandonado, que falta gestão, que não se preocupa com esporte. Na realidade, é alguma dessas pessoas que a gente nunca viu na beira de um campo, nunca viu, né, nem prestigiando e muito menos um dia na vida dar uma bola de futebol para uma equipe que precisa. Mas, enfim, nós, né, enquanto a gente é público, né, nós temos realmente que estar preparado, né, para essas críticas. Mas eu, sinceramente, eu gostaria que fossem críticas construtivas e não destrutivas, somente no momento de eleição que a gente vê as pessoas tentando se aparecer a qualquer custo. Mas, enfim, nós tivemos, Ana, essa questão da liberação do laudo, porque não depende só da Sejuvel, é importante, né, esclarecer isso para a população, que quando foi apresentado esse projeto de lei, para que a gente pudesse fazer esse repasse e ajudar a equipe do Comercial Esporte Clube, eles nos apresentaram, até porque reduziu o número de equipes, né, participantes, só seis equipes estão participando dessa Série B, que é a chamada Segunda Divisão, então a chance é muito grande de subir para a Série A, né, que é o futebol profissional, para o ano que vem. E aí nos procuraram, a gente tem todo um trânsito, porque projeto você tem que discutir, tem que fazer plano de trabalho, é toda uma sistemática que tem que ser feita, depois foi para o Legislativo dar o ok, enfim, então isso leva tempo. E aí nós já fomos organizando para poder ver a questão do estádio, mas foi acordado muito bem claro, inclusive com o clube, que, ó, não sei se vai ter tempo hábil da gente conseguir a liberação dos laudos que precisa. E esses laudos, ô Ana, não é um laudo só, é laudo de engenharia, laudo de elétrica, laudo de engenharia civil, né, hidráulica elétrica e civil, aí nós temos a vigilância sanitária, futebol profissional você tem que dar ciência, tem que ter o ok do Ministério Público, do consumidor, você não pode simplesmente chegar e falar, não, libera os portões aí, porque pela minha vontade eu liberava, mas e a responsabilidade? Eu ocupo uma pasta onde o prefeito me confiou essa gestão da Seja o Velho, eu tenho que ter responsabilidade, a gente tem lá 50 e poucos servidores que também têm que ter essa responsabilidade, enfim, órgão público, né, como outras pessoas pensam. E ali, Ana, tinha algumas dificuldades de parte elétrica, nós tínhamos que instalar um central de alarme, de prevenção de incêndio, arrumar outras questões de torneira, às vezes, você vê, o poder público, eu não é igual às vezes a iniciativa privada, aqui no grupo RCN, aqui no prédio, precisou trocar uma lâmpada, precisou de uma fiação, você vai ali, no qualquer comércio ali, você compra, chega aqui, instala, contrata ganhando o poder público, você tem que licitar, e aquele estádio é um estádio antigo, foi construído na gestão do saudoso lá, Pedro Oceã, quantos anos já tem? Então, até hoje não teve uma reforma, mas a gente agora está preparando, organizando, né, para se elaborar esse projeto, para ver a possibilidade de a gente fazer essa reforma, como o prefeito já anunciou, e aí criticaram, enfim, mas aí em tempo abre, nós conseguimos, né, na sexta-feira à noite, eu correndo com o documento à noite, para a gente poder conseguir agilizar, para quê? Para proporcionar isso à população, para que a população pudesse ter acesso e assistir o jogo, um jogo importante, porque é um jogo decisivo, para o time do comercial continuar na disputa, porque o time tinha uma derrota e um empate, né, e o time precisava ganhar, e graças a Deus deu tudo certo, mas é só título, né, de esclarecimento, que não é fácil, as pessoas às vezes, as pessoas não, tem muita gente que entende, mas faz de conta, né, mas de forma maldosa tenta, só no sentido pejorativo, destruir as coisas, não faz as coisas acontecerem, não liga para perguntar, para questionar o que está acontecendo, eu posso ajudar, então são poucas as pessoas, as pessoas falam muito que gostam de esporte, mas são poucas que contribuem e ajudam, só sabem criticar e torcer para que dê errado, para poder ter motivo de falar. Pois é, inclusive o comercial venceu esse jogo aqui em casa, na presença da torcida, né, a gente está vendo imagens, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, do estádio Madrugadão, com pessoas, é um público, claro que não é daquela quantidade que dá na Série A do estadual, mas é um público considerável, que gosta aí do futebol e do esporte, então o estádio da situação que está não tem problema de receber público. Não tem, nós tivemos, né, a aprovação, aconteceu a partida de forma tranquila, e outra coisa, liberado, não cobrou, outras partidas aí, o pessoal está cobrando a entrada, que eu disse não, não aceito que cobre para a torcida entrar, até porque está tendo ajuda, né, por parte do poder público, então seria injusto a gente aceitar que cobrasse. E a gente deixou muita vontade o time também, nós demos uma participação, uma colaboração e recursos, para que o time tivesse condições de participar. A única coisa que eu pedi enquanto secretário, é que eu falei, priorize, eu quero a base, priorize o time da casa, priorize os jogadores, tanto que foi feita uma seleção, é lógico, alguma outra posição precisou trazer jogador aqui do interior paulista, que é próximo de nós, para poder arrumar o time. Mas está de parabéns a equipe do comercial, é isso aí, a gente acredita, porque gostamos, você vê o número de pessoas que foi lá, não deu tempo de noticiar para a imprensa, porque só podíamos fazer isso se tivesse o laudo, evidentemente, mas graças a Deus, compareceram muitas pessoas lá, aplaudiram, gostaram. Agora torcer para que a equipe possa, no próximo jogo, parece dia 6, porque tem eleição agora, final de semana, no outro, domingo, vai jogar em Carapó, contra a equipe de Dourados, e depois vai jogar, na outra semana, joga contra o novo, de Campo Grande. Então, mas está tudo embolado, o time que tem mais pontos tem 5 pontos, que é o Naviraí, que teve investimento, em Doverí, não, em Viema, teve investimento de mais de um milhão de reais, o time de lá, está tendo apoio, contratou praticamente todo o elenco, é de fora, contratar jogadores de nome, enfim, mas tem 5 pontos, e o comercial, com pouco recurso, a gente está com 4 pontos, e a chance é muito grande de subir para a primeira divisão. E lógico, vai depender isso dos jogadores em campo e da comissão técnica, mas eu quero cumprimentar e parabenizar, os torcedores e a população de Tralagoso que gosta de esporte, que prestigia, que dá sugestões, isso é importante. Temos vários projetos, como eu disse aqui, está em fase de elaboração desse projeto da reforma do Madrugadão, coisa que nunca fizeram até hoje, quantos gestores passaram, não se preocuparam em fazer, como a Adem, o projeto está pronto, o prefeito deve apresentar, acredito que em poucos dias esse projeto, é um projeto audacioso, que vai realmente transformar a questão do atletismo do nosso município, graças ao que? A parceria que a gente tem também, tem que ressaltar, do governo do estado. O governador Reinaldo é o governador que mais investiu na história de Mato Grosso do Sul, olha que eu acompanho, desde oito anos eu jogava, né, futebol com um menino lá no oratório do Dori, nunca vi um governador investir tanto no esporte como o governador Reinaldo tem investido. Três areninhas, já está aqui para iniciar, só estamos aguardando a empresa que ganhou, a licitação, que é uma participação do ex-secretário Riedel, que nos ajudou com três arenas esportivas, uma vai ser construída no Balneário, uma na Vila Piloto e uma no Montanini. Então, além da Fundo Esporte, como tivemos agora no final de semana, 500 idosos da melhor idade vieram para Tralagoso disputar, sediamos uma etapa aqui, Tralagoso foi campeã em sete modalidades, dez medalhas nós conseguimos, sete troféus, isso fomentou a economia do nosso município, porque os hotéis ficaram lotados, enfim, nós precisamos de parceria, e com certeza outras melhorias para o futebol, outras melhorias para o desporto como um todo, nós vamos ter, mas para isso depende também da população, porque com recurso próprio, Tralagoso tem uma receita boa, tem, mas a demanda é muito grande, o prefeito, você vê, ele abriu mão de pegar o empréstimo que na época até eu estava na Câmara, aprovamos 50 milhões de dólares, ele não usou, por quê? Porque teve um governo parceiro que ajudou, que contribuiu para fazer as macro-drenagens do nosso município, então isso é parceria. Agora, é lógico, para a gente continuar avançando, evoluindo, nós precisamos de apoio nesse momento da população, respeitamos a opinião de cada um, mas é importante dizer que nós temos que gostar de ser bairrista do nosso município, sei que é uma eleição a nível estadual, a nível nacional, mas nós temos que preocupar com Tralagoso, e eu como sou filho de Tralagoso, eu amo a minha cidade, tudo que eu faço, eu faço em prol da nossa população aqui, da minha família, evidentemente, mas a gente tem uma história de 20 anos de vida pública, com moral, com ética, e acima de tudo andamos de cabeça erguida, e isso nós precisamos realmente mostrar para a população que existe político sério, existe político honesto, nós precisamos é dar oportunidade e fazer com que analisar, é só questão de analisar a capacidade de cada um, analisar o que já fizeram ou o que estão fazendo pelo nosso município, as parcerias, e é fundamental, principalmente no momento, Ana, que a gente está vivendo, que você vê, nós não elegemos nenhum representante a nível de legislativo, isso é muito preocupante, Dourados elegeu quatro, nós não elegemos nenhum, não sei se de repente saiu 28 candidatos, mas enfim, então se a gente abrir mão num momento tão especial como esse, de ter uma parceria a nível de Estado, eu acho que Trelagos perde, com todo respeito aos que têm as suas opiniões, mas Trelagos perde por quê? Porque nós temos que olhar para nós aqui, não é questão de olhar para o Imbigo, nós temos que olhar para Trelagos, para o nosso município que está desenvolvendo, que está avançando, e não pode parar, não pode parar no sentido de ter em trave, as obras estão em andamento, você viajar em mercante, está lá, é uma obra de 107 anos da história de Trelagos, nunca ninguém se preocupou em fazer, é uma obra cara e que tem uma demanda muito grande, que vai resolver uma boa parte dos problemas daquela região, enfim, se eu for falar aqui a gente vai ficar o programa todo falando, mas eu quero realmente dizer à população dessa preocupação que a gente tem e que estamos, viemos, graças a Deus para fazer a diferença, estamos fazendo a diferença frente ao esporte, graças ao apoio do prefeito Alge Guerreiro, porque muitos falavam que o esporte de Trelagos não andava, não funcionava, mas faltavam o que? Projetos, como eu estou te dizendo, quantos anos foi construído o madrugadão? Até hoje não passou por uma reforma, então eu cheguei, sentei com o prefeito, prefeito, mostrei a necessidade, ele foi lá no final de campeonato amador e varziano, viu a necessidade de se fazer e autorizou, então isso é gestão, precisa gostar daquilo que faz, ter capacidade, ter gestão, e eu falo assim, Ana, às vezes é dolorido você ouvir críticas maldosas, mas o mais importante, eu sempre até falo com o prefeito, às vezes eu vejo o prefeito bem baqueado e falo, prefeito, e os meus colegas secretários, eu falo, não liga não, eu durante o tempo que eu passei na Câmara, 16 anos como vereador, eu falei, as críticas às vezes apontam para nós, dá um norte para que a gente trabalhe ainda mais e procure acertar mais, então os que estão descontentes, deixa aí pedalar, deixa falar à vontade, hoje tem redes sociais e os fake news da vida, mas eu não tenho essa preocupação, por quê? Porque nós andamos de cabeça erguida e fazemos o melhor, é entrega, final de semana, é difícil o final de semana que eu passo com a minha família, por quê? Porque a gente tem que trabalhar, né, então, desculpa a emoção, mas o importante é isso, a gente tem crédito, tem crédito com a população e a gente tem moral, acima de tudo, para fazer o trabalho que a gente vem desenvolvendo frente à Prefeitura de Três Lagos, na Secretaria da Seja Uvela. Tá certo, obrigada, Realina, pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição e tem mais para falar, tem muito mais atividades aí que estamos realizando, você vê, esse final de semana nós estamos finalizando, semana passada, finalizamos o terceiro, quarto lugar do Sub 9, 11, 13, 15, agora, sábado, vamos fazer de manhã essa final desse campeonato e já iniciamos o campeonato dos 55 anos, que é o Varziani, então você vê, desde o pequenininho da criancinha até o adulto, a gente está atuando para fazer o melhor para o esporte da nossa cidade. É muito bom mesmo, o esporte, na verdade, a gente sempre fala, Três Lagos é um celeiro de esporte, sempre tem revelado, a gente tem falado muito aqui, inclusive, do atletismo, as meninas do professor Reinaldo, enfim, que tem representado muito bem em Três Lagos, e é isso, tem que continuar investindo mesmo no esporte, é essencial para que a gente tenha aí os meninos com a cabeça ocupada, né, que não fiquem aí no mundo errado, e é por aí o caminho. Obrigada, viu, secretário? Obrigado, eu que agradeço a você, um bom dia e vamos embora trabalhar. Um abraço. É isso aí. Obrigado,